Parabéns Santa Cruz, parabéns Cobra Coral, time voltando as boas manchetes, caiu para a segunda divisão, para a terceira, para a quarta, mas é uma das torcidas mais maravilhosas desse país, ao lado da do Bahia e do Clube Atlético Mineiro. Agora Rogério Senne, você perdeu para o Santa Cruz esse baita desse técnico que é o Zé Teodoro, Santa Cruz essa baita dessa torcida. Rogério Senne, o mundo inteiro falando de você, melhor fase da tua vida, unanimidade em São Paulo, no Brasil e no mundo, e você vai fazer esse espetáculo ridículo na tela da banda e para todo o Brasil, querendo humilhar o árbitro que é jovem, querendo brigar com o Beck aí, que não tem a sua projeção nenhum por cento, meninos humildes aí do time do Santa Cruz que falaram aí com a Nathalie, meu caro Neto, você falou bem em Anpassan durante a transmissão do Theo José, ele não precisa disso, é por isso que falam que além de gênio, de artilheiro, de histórico, é um grande mala, pensa que é o dono do campo, dono do mundo, igual o Leão quando jogava, o Leão era um goleiro também igual ele, nota 9, 9,5. O lado mala do Rogério Senne, no pior, no melhor momento da vida dele, fica claro aí, querendo humilhar o Beck do que do Santa Cruz, querendo humilhar o árbitro começando, lamentável, senhor Rogério Senne, 10 por tudo que você fez na carreira e hoje zero para você.